Música Há uma música com a qual eu gostaria de se lembrar Deus do Asfalto, de Adelino Moreira Um dia sonhei um porvir e sonho E coloquei o meu sonho Num pedestal bem alto Não devia E por isso me condeno Sendo do morro e moreno Amar a deusa do Asfalto Um dia ela casou com alguém Lá do Asfalto também E dizem o que vem e quer E eu, triste boêmio da rua Casei-me também com a lua Que ainda é minha mulher É cantando E carrego a minha cruz Abraçado Ao amigo violão Minha noite De luar Já não tem luz Quem me abraça É a negra solidão É cantando Que afasta o coração Esta mágoa Que ficou Daquele amor Se não fosse Se não fosse O amigo Violão Eu morria De saudade E de dor De dor De dor Obrigada.